A oração deve ser específica Perguntou-lhe Jesus Que queres que eu te faça? Marcos capítulo 10, verso 51 Lucas capítulo 18, verso 41 O homem cego gritava alto e repetidamente Filho de Davi, tem misericórdia de mim? O clamor alcançou o ouvido do Senhor Ele sabia o que o homem queria E estava pronto para lhe conceder isso Mas antes que o fizesse, ele lhe perguntou Que queres que eu te faça? Ele queria ouvir de seus lábios Não somente o pedido geral por misericórdia Mas a expressão específica De qual era o seu desejo Enquanto ele não expressasse isso Não seria curado Ainda hoje, o Senhor faz a mesma pergunta Há muitos que suplicam E que não podem obter o que pedem Até que ela seja respondida Nossas orações não podem ser Um apelo vago por sua misericórdia Um clamor indefinido por bênçãos Mas uma declaração específica De uma necessidade definida Não que seu coração amoroso Não entenda nosso clamor Ou não esteja pronto para ouvi-lo Mas ele deseja que seja assim Para nosso próprio bem Orações específicas nos ensinam A conhecer melhor nossas próprias necessidades Elas exigem tempo, meditação e autoanálise Para descobrir o que de fato É nossa maior necessidade Elas nos sondam e nos colocam à prova Para ver se nossos desejos são honestos e verdadeiros E se estamos preparados para perseverar Levam-nos a julgar Se nossos desejos estão de acordo com a palavra de Deus E se realmente cremos que receberemos o que pedimos Ajudam-nos a esperar pela resposta específica E a distingui-la quando ela acontecer Quando parte de nossa oração ainda é vaga e sem sentido Alguns clamam por misericórdia Mas não se dão o trabalho de saber exatamente Por que querem isso Outros pedem para serem libertos do pecado Mas não nomeiam nenhum pecado Do qual uma libertação pode ser reivindicada Outros ainda oram pela bênção de Deus Sobre aqueles ao seu redor Pelo derramamento do Espírito de Deus No seu país ou no mundo Mas não especificam O lugar onde eles esperam ver a resposta Para todos o Senhor diz O que você quer de fato E espera que eu faça? Todo cristão tem poderes Mas são limitados E assim Como ele deve ter Seu próprio campo de trabalho específico Onde atua O mesmo acontece Com suas orações Cada cristão Possui seu próprio círculo Família Amigos e vizinhos Se ele fosse escolher Um ou mais desses por nome Perceberia que isso realmente O leva A escola de treinamento da fé E o leva A lidar de forma pessoal E precisa com seu Deus É quando reivindicamos E recebemos pela fé As respostas Nessas questões específicas Que nossas orações Mais gerais Serão confiantes E eficazes Se enquanto oramos Apenas despejamos Um grande número de petições Sem tirar tempo Para ver se cada petição É enviada com propósito E na expectativa De obter uma resposta Poucas Alcançarão o resultado Mas se em silêncio De alma Nos prostrarmos Diante do Senhor Poderemos fazer Os seguintes questionamentos O que realmente desejo Nesse momento? Desejo de fato Isso em fé? Esperando recebê-lo? Estou pronto agora Para apresentar isso E deixar a petição No seio do Pai? Há um acordo Entre mim e Deus Que devo obter Uma resposta? Devemos aprender A orar de tal forma Que Deus veja E nós saibamos O que de fato esperamos É por isso Entre outras coisas Que o Senhor Nos alerta Contra as vãs repetições Dos gentios Que pensam Que serão ouvidos Por orarem muito Nós Muitas vezes Ouvimos orações Muito zelosas E fervorosas Em que Um grande número De petições É feita Mas as quais O Salvador Sem dúvida Diria a pergunta O que queres Que eu te faça? Se me encontro Num país estrangeiro Cuidando dos negócios De meu pai Eu certamente Escreveria Dois tipos De carta Haveria cartas De família Com expressão De afeto E haveria cartas De negócio Contendo pedidos Sobre minhas necessidades E pode haver cartas Em que as duas coisas Estão presentes As respostas Serão de acordo Com as cartas Para cada sentença Das cartas Contendo notícias Da família Eu não espero Uma resposta Específica Mas para cada pedido Que eu envio Estou confiante Em uma resposta Dizendo Que o artigo desejado Foi despachado Em nosso procedimento Com Deus O elemento Negócio Deve estar presente Junto com Nossas expressões De necessidade De perdão De pecado De amor De fé E consagração Deve haver Expressões específicas Do que pedimos E esperamos receber É na resposta É na resposta Que o pai ama Nos dar O sinal De sua aprovação E aceitação Mas a palavra Do mestre Nos ensina mais Ele não diz O que você deseja Mais O que você quer É possível Muitas vezes Desejar algo Sem querer isso Eu desejo Possuir Determinado Objeto Mas considero O preço Muito alto Então Decido Não levar Isso Eu desejo Mas não quero De fato Ter isso O preguiçoso Deseja ser rico Mas não quer Isso Muitos desejam Ser salvos Mas perecem Porque não querem De fato Isso A vontade Governa todo o coração E a vida Se eu realmente Quero algo Que está Ao meu alcance Não descansarei Até que o possua Quando Jesus Nos pergunta Que queres Que eu te faça Quer saber Se é de fato Nossa intenção Obter O que pedimos A qualquer preço Sem importar O tamanho Do sacrifício Você realmente Deseja tanto Isso Que mesmo Que demore Muito Não vai se calar Até que ele Lhe ouça Quantas orações São desejos Expressados Por um curto Período De tempo E depois Esquecidos Ou enviados Ano após ano Como que por Obrigação Enquanto nós Ficamos Satisfeitos Com a oração Sem a resposta Mas Pode surgir A pergunta Não seria melhor Tornar Nossos desejos Conhecidos A Deus E depois Deixá-lo Decidir O que for melhor Sem ficar Reivindicando De nossa vontade De forma Alguma Essa É a própria Essência Da oração Em que Jesus Buscou treinar Seus discípulos Não Para que Simplesmente Tornassem Conhecido Seu desejo E depois Deixassem A decisão Com Deus Isso seria A oração De submissão Em casos Que não podemos Saber A vontade De Deus Mas a oração Da fé Que conhece A vontade De Deus Através De alguma Promessa Da palavra Roga por ela Até que venha Em Mateus 9.28 Vemos que Jesus Disse ao cego Credes que eu posso Fazer isso? Em Marcos Ele diz Que queres Que eu te faça? Marcos 10.51 Nas duas ocasiões Ele disse Que a fé O salvará Ele também disse Para a mulher Sirofenícia Grande É a tua fé Faça-se contigo Como queres Fé Nada mais é Do que a vontade Com propósito Descansando Na palavra De Deus E dizendo Eu tenho De ter Isso Crer Verdadeiramente É querer Com determinação Mas esse querer Não é contrário A nossa dependência Em Deus E a nossa Submissão A Ele De forma Alguma Ao contrário É a verdadeira Submissão Que honra A Deus É somente Quando o filho Rende Sua própria Vontade Em total Entrega Ao pai Que ele recebe Do pai A liberdade E poder Para querer O que deveria Mas Uma vez Que o crente Aceitou A vontade De Deus Conforme Revelada Pela palavra E pelo Espírito Como sua vontade Também Então É a vontade De Deus Que seu filho Use essa vontade Renovada No seu serviço A vontade É o poder Mais alto Na alma A graça Deseja Acima de tudo Santificar E restaurar Essa vontade Uma das principais Características Da imagem De Deus Para que seja Exercida Completa E livremente Ao filho Que vive Somente Para os Interesses Do pai Que busca Não sua Própria Vontade Mas a do pai Que está Encarregado Pelo pai De cuidar De seus Negócios Para esse Filho Deus fala Com toda A verdade Que queres Que eu te Faça É muitas Vezes A lentidão Espiritual Sob a Aparência De humildade Que confessa Não ter Vontade Alguma Porque teme O trabalho De buscar A vontade De Deus Ou quando Encontrada Teme A batalha Para reivindicar Isso Em fé A verdadeira Humildade É sempre Acompanhada De forte Fé Que somente Busca Conhecer O que está De acordo Com a vontade De Deus E então Reivindica Com ousadia O cumprimento Da promessa Pedireis O que quiser Diz E vos será Feito Senhor Ensina-nos A orar Senhor Senhor Jesus Ensina-me A orar Com todo Meu coração E força Para que não Haja Nenhuma dúvida Contigo Ou comigo Sobre O que pedi Que eu possa Conhecer O que eu desejo Tão bem Que mesmo Que minhas Petições Sejam conhecidas No céu Eu possa Também Torná-las Conhecidas Na terra E registrar Cada resposta Que eu obtive Que minha fé No que a tua palavra Prometeu Seja tão clara Que o Espírito Possa trabalhar Em mim A liberdade Para querer O que virá Senhor Renova Fortalece E santifica Toda a minha vontade Para a obra Da oração Eficaz Bendito Salvador Eu realmente Busco a ti Para que me Reveles A maravilhosa Graça Que tu Mostraste A nós Ao nos pedir Que digamos O que queremos Que tu nos faças E ao Prometer Fazer Tudo Que quiser Diz Senhor Filho de Deus Eu não posso Compreender Isso Eu posso Apenas crer Que tu Na verdade Nos redimiste Totalmente Para ti mesmo E procuras Tornar A vontade Como nossa Parte mais nobre Teu mais Eficiente Servo Senhor Eu sem Reservas Rendo minha Vontade A ti Como o Poder Pelo qual Teu Espírito Pode governar Todo o meu ser Que ele Tome Posse De minha Vontade E a guie Na verdade De tuas Promessas E a faça Tão forte Em oração Que eu possa Sempre ouvir Tua voz Dizendo Grande É tua fé Faça-se contigo Como queres Amém Glória a Deus Que palavra Poderosa Por Andrew Murray Se você Ouviu esta palavra Pela primeira vez E ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreva aqui no canal E ative o sininho Das notificações Quando você Tocar no sininho Você vai ver a palavra Todas Clica na palavra Todas Porque todos os dias São postados Vídeos Palavras Abençoados Aqui no canal Para te abençoar Deixe também O seu like E não se esqueça De compartilhar Esta palavra Com mais pessoas Meus irmãos E minhas irmãs Nos vemos Nos próximos vídeos Amém